Há 10 anos estamos em um só coração e já unimos milhares de pessoas para fazer o bem. Faça parte você também. Desafio Teleton VTV. Para participar é fácil. Acesse o site aacd.org.br barra desafioteletonvtv ou acesse o QR Code que está na sua tela e inscreva-se. Sua inscrição será 100% revertida à ACD. Doe e ganhe! Além de se divertir e ajudar, você receberá um lindo kit. Desafio Teleton VTV. Instituição beneficiada AACD. Realização VTV-SBT.